Os trabalhadores, os policiais saíram ilesos e é isso que importa. Agora 6h54, obrigado Raul, a gente volta nesse momento a falar do caso do rapaz encontrado morto hoje em Palotina. O suspeito pela morte assumiu ter feito um ritual. É isso mesmo, o carro foi encontrado queimado, esse veículo é da vítima, ele era considerado desaparecido. Agora a polícia de Palotina confirmando, esse rapaz, ele foi morto, ele foi esquartejado, o carro queimado e a polícia confirma. Estão trabalhando com a possibilidade de um ritual, inclusive já tem pessoa presa. Coloca a entrevista. Respondeu por homicídio, triplamente qualificado, citação de cadáver, concurso de agentes, porque ainda foi a girumato de uma pessoa, então esses pessoal vão pegar pena máxima de 12 a 30 anos no mínimo. Foi um crime premeditado? Um crime premeditado, inclusive eu acho até que nas investigações vai demonstrar um latrocínio porque eles tinham uma bermuda da vítima que estaria vendendo para um dos autores, né? Mas só as investigações irão apontar isso aí. Tinha informações de um rapaz que estava desaparecido há cerca de dois dias e os amigos e familiares desse rapaz estavam procurando ele. Eles localizaram, durante essas buscas desse pessoal aí, eles localizaram dentro de uma residência parte do corpo do indivíduo já em óbito, esquartejado no caso. Eles acionaram a polícia militar, a polícia foi até o local, conseguiu localizar o proprietário da residência e esse logo, quando realizaram a abordagem desse proprietário, ele logo já confessou que ele foi autor do homicídio. Inclusive ele indicou outro rapaz aí que teria ajudado ele posteriormente na ocultação do cadáver. Quando questionado sobre os fatos, nas palavras aí do autor, então, inclusive está entre as perguntas de praxe aí a religião do indivíduo, ele informou que praticou já várias religiões, vários tipos, mas que o ritual seria de luciferianismo. Isso são as palavras do autor sobre a situação. Então ele teria feito o ritual nesse primeiro dia ali, com a execução do indivíduo e outros procedimentos, mas segundo o próprio, esse ritual aí não teria dado certo por causa de algumas medidas tomadas por ele na sequência. Então até existe aí a possibilidade de haver mais alguma vítima mais pra frente, devido a ele não ter, segundo as próprias palavras dele, não ter conseguido executar o ritual. Esteja alerta vai mais a fundo nesse caso, um caso de grande repercussão e os novos detalhes vão deixando tudo ainda pior.